Salve salve rapaziada, se você gosta muito de Fortnite e também gosta muito de ver os pro players jogando você provavelmente conhece esse garotinho aqui de apenas 9 anos, mais conhecido como Zenon e a última notícia dele foi que ele perdeu a conta, foi banido por só ter 9 anos e não poder jogar o Fortnite mas felizmente, mais ou menos 1 hora atrás, chegou essa notícia aqui, com mais de 150 mil tweets fomos ouvidos a Epic Games reativará a conta de Zenon, beleza rapaziada? então ele recuperou a conta dele, ele vai conseguir jogar novamente, até porque a Epic Games só baniu ele por muita denúncia muita gente maldosa que acabou denunciando o Zenon e que ele tinha 9 anos e não poderia jogar mas ainda bem que muita gente usou essa hashtag aí pra ele tá conseguindo jogar novamente e agora eu vou colocar pra vocês aí o vídeo dele descobrindo que a conta dele tinha sido banida e depois vou colocar a conta dele agradecendo a todo mundo que ele conseguiu realmente de novo né, conseguir a permissão da Epic Games pra jogar os campeonatos se demorou rapaziada, então é nóis, tamo junto deixa eu ver se eu consigo dar pronto pelo menos não ei, eu tomei banho em tudo na arena? em tudo só pode jogar solo? arena, arena você não pode jogar? não mentira, não é possível, velho ah mano, tá de brincadeira, ele não pode jogar arena, mano ah não, velho, não é possível, mano, não é possível, velho cara, Epic fala só de competitivo e tira arena de mim, velho cara, é o que tu fiz papo na boca? eu Brilliant melo Alison Vai aqui que eu 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 e eu 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 Obrigado a todos que estão me ajudando, espero ser desbanido logo, várias pessoas lá de fora também me ajudaram, tamo junto. E aí galera, muito obrigado ajuda a todos, eu vou poder jogar arena, só que quando a atualização vem, aí eu vou jogar na minha outra cota. Muito obrigado Fortnite por deixar eu jogar por enquanto.